Eu venci o mundo e há algum tempo eu tenho procurado trazer isso como verdade ao meu coração, sempre me lembrando disso e sempre meditando. E eu quero explicar para os irmãos o porquê desse tema, eu venci o mundo, e de que forma que isso pode ser verdade dentro de nós. O texto é João 16, 33, foi lido nesta manhã, eu quero te convidar a fazer a leitura dele novamente, para que a gente possa explanar a partir dele o que o Senhor colocou no nosso coração nesta manhã. João 16, 33, que diz, Estas coisas vos tenho dito. Então, precisamos parar para pensar, a gente não vai ler, mas Jesus já estava falando várias coisas. É muito importante que o capítulo 16, para que você entenda essa conclusão final, você possa ler o que o Senhor estava falando antes. Mas ele diz, Essas coisas eu vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Algumas versões dizem, no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, no normal, a gente, ao ler uma passagem dessa, uma passagem de uma palavra muito forte, muito verdadeira, quantas vezes, as pessoas fazem dois tipos de leituras aqui. A primeira delas, ao ler, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. E é o versículo que, talvez, já te levantou da cama algum dia. É o versículo que, naquela hora que você estava desempregado, você falou, não, é, eu tenho que ter bom ânimo, né, porque a gente passa por tribulação mesmo. Na hora que você estava, o carro bateu, você falou, não, mas o Senhor disse que eu ia passar por tribulação mesmo, eu tenho que ter bom ânimo. É válido, queridos. A gente lê dessa forma, mas a gente tem que ir além disso, amém? A gente tem que sair desse lugar comum e procurar extrair algo muito mais eterno e muito mais profundo do que um pneu furado, do que uma dificuldade momentânea, ainda que difícil, mas momentânea. Nós precisamos nos preocupar com as coisas eternas, amém? Então, esse texto nos foi deixado aqui, o Senhor nos falou essa palavra com objetivo eterno, com algo muito mais profundo para a nossa vida. Mas, muitas vezes, nós e muitas pessoas já leram esse versículo dessa forma e os ajudou, né? Eu passo por tribulações e eu tenho que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E esse o vencer o mundo, muitas vezes, as pessoas, ao ler esse texto, ele se tornou algo como uma guerra. Trouxe muito mais um sentido de guerra para as pessoas. Ah, o Senhor, ele venceu o mundo. Nós temos que vencer o mundo. E, ao ler isso, as pessoas colocam o que elas quiserem dentro desse mundo. E, às vezes, se torna uma pessoa que ela trabalha, um membro da família, ou qualquer outro tipo de coisa, isso já foi usado na história para justificar vários tipos de guerras e matanças. Temos que vencer o mundo. Nas cruzadas, eles estavam ali indo para Jerusalém para vencer o mundo e mataram vários, né? Em guerras, as pessoas usaram esse texto para vencer o mundo. E, normalmente, o mundo, no lugar geral, sempre ficou quem não crê da forma que eu creio. Pronto, é mundo. Quem não enxerga como eu enxergo, quem não crê como eu creio, quem não pensa como eu penso, é mundo. E, aí, para vencer o mundo, eu faço o que precisar. E, aí, junta vários outros tipos de versículos, né? Aí, pega dizendo que Jesus diz, não, quem faz, que é minha mãe, que é meu pai, que é meus irmãos, é quem faz a vontade do meu pai. Então, aí, você olha para os seus próprios parentes, você diz, é mundo. É mundo. Enquanto não converter, é mundo. Então, pode passar o que for, pode sofrer o que for, não quer procurar Jesus, quer ficar no mundo. E, aí, a gente justifica muita violência, né? A gente justifica muita coisa ao olhar dessa forma. Aí, você diz, não, irmão Yandos, eu não penso que é assim. O texto de Tiago 4, 4, vamos ver o que ele fala para você. Coloca aí, irmão, Tiago 4, 4. O texto de Tiago 5, 5, 7, 7, 7, 7, 8.